Salmo de Davi para o cantor Mó Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado O homem que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para a mentira Muitos são Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado Para conosco E os teus pensamentos Não se pode contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais Muito mais Do que se pode contar Aplausos Aplausos Tirou-me da rede Os meus pés Do lugar tão escuro Livrou-me do horror Da tristeza Que ora este mundo E deu-me a certeza da paz Fazendo surgido uma luz E hoje conheço E hoje conheço o seu nome É Cristo Jesus Casa Fortíssima Roche na balada Cidade segura Para aquele que crê Casa Fortíssima Roche na balada Roche na balada Roche na balada Cidade segura Para aquele que crê Pois os meus pés Do lugar muito façoso Tirou todo o mal dos meus olhos Na alma e do corpo Hoje os meus pés Hoje os meus tempos moraram E eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus Que é tudo o que eu fiz Que é tudo o que eu fiz Que é tudo o que eu fiz E é tudo o que eu fiz Casa Fortíssima Roche na balada Cidade segura Para aquele que crê Casa Fortíssima Roche na balada Cidade segura Para aquele que crê Pois os meus pés Do lugar muito façoso Tirou todo o mal dos meus olhos Da alma e do corpo Hoje os meus tempos mudaram E eu sou feliz Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus Tenho Jesus Que é tudo o que eu fiz 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 Casa Fortíssima Roche na balada E eu sou feliz Cidade segura Para aquele que crê Casa Fortíssima Roche na balada Cidade segura para aquele que crê Casa Fortíssima, Rocha e Navarabé Cidade segura para aquele que crê Casa Fortíssima, Rocha e Navarabé Cidade segura para aquele que crê Casa Fortíssima É o meu Senhor, o Salvador, Jesus Cristo